Em live, Bolsonaro cita denúncia de vidro de astrólogo que faz acupuntura em árvore. O presidente Jair Bolsonaro citou na live nesta quinta-feira, 29, vídeo de denúncia sobre suposta fraude na eleição de 2014, foi protagonizado por Alexandre Schultz, astrólogo que já disse fazer acupuntura em árvores. Schultz, que apresenta como acupunturista, psicólogo e ambientalista, aparece em vídeo de 2018 de Naomi Yamaguchi, suplente da deputada federal e irmã de Nisi Yamaguchi, médica defensora da cloquina. Embora faça denúncia sobre contagem de votos das eleições do vídeo, Schultz se dedica a atividades pouco relacionadas com ciência política ou a estatística. Ele ganhou notoriedade em 2012 ao declarar que fazia acupuntura em árvore. Esperava pregos em vez de agulha. Na inscrição dos trocos com os galhos, os vegetais que receberam acupuntura apresentavam crescimento mais situado. Folhas mais robustas e raízes mais ramificadas, afirmou ele e a revista Época. Em seu site, ele lista suas previsões concretizadas em matemáticas celestes, entre elas a mobilização da população brasileira em 2013, Saúde Pelé, Milton Nascimento, Fidel Castro, Lula, Edson Celulari e José Sierra, atentado em Boston em 2013 e a data da prisão de Eduardo Cunha em 2016. O nome do vídeo com participação de Schultz é Prava das Fraudes das Urnas, exclusivo e urgente. Foi postado em 2018 na página de Naomi Yagamushi, então eleita como suplendo o cargo de deputada federal pelo PSL, partido pelo qual Bolsonaro concorria à presidência. Ela aparece conversando com um homem, não mostrando as imagens. que explica o que seria a fótese disso de fraude no preto de 2014. O homem, entrevistado por Yagamushi, diz ter encontrado um padrão nos dados divulgados minutos a minutos e que indicaria que o fraude, pois tal padrão, só poderia ser possível por meio de uso de um algoritmo. A veracidade das delegações já foi desmentida por diversos especialistas. Depois de ser uma de Naomi e do homem não identificado, Schultz aparece no vídeo se apresentando Meu nome é Alexandre Schultz. Algumas pesquisas mostravam uma realidade onde sim, o anéssio estava disparadamente na frente da Dilma e aí pesquisas não aconteceram, disse. Diz. Eu acompanhei de ponto a ponto a eleição de Alcio e da Dilma e estava na hora do final junto com o pessoal do PSDB, diz ele. Foi um choque e de observar uma curva no início, ascendente, depois de ascendente, levar dezinho, até que ele perde uma forma aparente de empate. O vídeo então volta para Naomi e o entrevistado, cuja imagem não é mostrada, diz. Isso frustrou o Brasil todo, inclusive a mim, que naquela hora eu tive certeza que as urnas foram fraudadas. Não fica claro se Schultz é a mesma pessoa que está na entrevista de Naomi e a... Mashi Gushi. Procurado, ele não respondeu as mensagens e telefonemas. Schultz é bastante ativo na comunidade judaica, visto como um homem simpático e um pouco falastrão por algumas pessoas que o conhecem. Psicólogo formado pela Universidade São Marcos, ele recebeu homenagem pelo trabalho em educação ambiental e afirma ter plantado mais de 2 milhões de árvores do mundo. Entre habilidades, ele lista em seu site ainda massagem e o... ur-védica Shiatsu, especialização em Taixin-Chuan e Krabi Magari, ainda informação como doutor em equipocura na Federação Mundial de Medicina Chinesa na China. Naomi diz que a pessoa que entrevistou trocou em maiús com o deputado Aécio Neves, PSDB, Minas Gerais, a mini ofraga e com o senador Antônio Anastácia, PSDB, Minas Gerais. Na época da eleição procurados, Anastácia e Aécio afirmam não se lembrar do ocorrido porque receberam inúmeras mensagens da época.